Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo que para sempre seja louvado pela oportunidade que nós estamos tendo de nos encontrar no Evangelho do dia de segunda-feira Jesus vai falar que Ele nos iluminou com a sua palavra mas nos iluminou para que nós também possamos levar esta luz a quem não a encontrou Peçamos o Espírito Santo, Pai maravilhoso, Pai bendito nós queremos ser luz da tua luz mas para isso necessitamos do Espírito Santo ilumina-nos, dando-nos a sabedoria para entender e viver a tua palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Capítulo 8, versículos de 16 a 18 Eis o que nos diz o Senhor Jesus Cristo Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar nem secreta que não venha a ser descoberta Vê depois, como é que ouvis porque ao que tiver, lhe será dado e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O Evangelho de hoje nos recorda que é importante entender que lugar nós damos as coisas Uma coisa boa colocada em lugar errado se torna inútil e também pode gerar uma tragédia Cada um de nós deve parar e perguntar quais são as coisas importantes da minha vida e que lugar eu dou para elas Por exemplo, onde está Deus e a fé? Acima de tudo, quando Deus tem alta prioridade em nossas vidas Ele também torna o resto da nossa vida abençoado Preenchendo o nosso coração com a sua presença amorosa Porque Deus não tira o tempo e sim dá o oxigênio certo para que nós realmente possamos viver Por isso, é importante entender que a parábola da lâmpada que hoje Jesus falou para nós no Evangelho Recorda a importância da palavra de Deus Quem a ouve com o coração é iluminado Mas Jesus faz um alerta importante para nós Logo aí no começo, dizendo Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso Ou a põe debaixo da cama Mas a põe sobre um castiçal Para iluminar os que entram Portanto, ser iluminado pela palavra Significa sair das trevas do pecado E dar testemunho de nova vida Também significa que quem ouve a palavra Não pode guardá-la somente para si Nossa missão é ser portadores da luz de Cristo É fazer com que as pessoas possam vibrar Se alegrar, experimentar Também o poder da palavra em suas vidas Deste modo, tudo o que fazemos deve ser inspirado Por aquilo que nós ouvimos de Jesus Depois de termos meditado a palavra Rezado, participado da santa missa Voltando para o nosso dia a dia Nós temos que também perguntar O que é que os outros veem em nós? A luz de Jesus ou as trevas do mundo? Qual é a diferença que as pessoas observam? Será que vem somente o que nós frequentamos? A igreja? Mas, ao mesmo tempo, não refletimos Aquilo que afirmamos crer Ou olhando para nós Sentem o desejo de perguntar Por que é que você tem os mesmos problemas que eu? Mas é capaz ainda de ter esperança De sorrir, de recomeçar, de se levantar Nós temos que ser capazes De realmente fazer com que Esta luz que nós recebemos Seja refletida Para iluminar As outras pessoas É por isso que Jesus disse também No Evangelho Vê depois Como ouvis Não basta a gente gostar De ouvir a palavra Quantas vezes a gente diz Que palavra forte Que palavra ungida Mas é preciso Ser iluminado É preciso Que a gente reflita Esta luz É preciso que esta palavra Entre profundamente Em nosso coração E faça com que A gente possa dizer Não sou Mas eu que vivo Mas é Cristo Que vive Em mim São estes Exemplos Que arrastam As pessoas E fazem com que As pessoas Possam Ter um encontro Vivo Com Jesus Pai maravilhoso Que a tua palavra Seja A fonte de luz Todos os dias Para nós E que nós Possamos Refletir A vida A vida nova E a bênção Que nós Recebemos De ti Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Se esta palavra Foi luz Para os seus Passos Deixe um comentário E compartilhe Quantas pessoas Estão precisando Da luz De Jesus Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Maria